Tudo bem, gente? Como é que estão com as leituras? Espero que estejam boas. Aliás, se você quiser que eu fale de alguma obra, você pode utilizar-se das páginas do Facebook ou do Instagram para me dar as ideias e eu vou estar com vocês nisso, tá bom? Então, não esqueçam de curtir o nosso canal. A gente precisa que você curta o nosso canal no YouTube e que você participe conosco das nossas discussões, tanto lá no Instagram como principalmente no Facebook. Eu hoje estou trazendo uma obra do australiano Marcos Uzak, A Menina que Roubava Livros. Essa obra aqui é de 2005. 2005 foi quando ele fez esse livro aqui. Esse livro também foi para o cinema e ele rendeu nada mais nada menos que 76 milhões de dólares. Essa moça que está aqui, já que essa é a capa alusiva ao filme, Essa aqui é a nossa heroína, a Liesi Meminger. E ela está sendo a artista que interpretou no cinema a nossa querida Lise, é a Sophie Nelisse. É muito interessante a obra em si, o filme ele é muito tocante, ele tem como participantes o pai adotivo, A mãe adotivo é o George Rush e a mãe adotiva é a Barbara Auer, dois gigantes do cinema também, baita atores. É um livro que quando eu comecei a ler, eu ouvia dizer que era uma obra arrastada no seu princípio. E eu queria justamente estar trabalhando esse conceito. Na verdade, quem escreve esse livro aqui é A Morte. E o período que ela está escrevendo, é o período da Segunda Guerra Mundial, a morte era popstar. Você tem um período de 50 anos onde a morte estava em todos os lugares. Você tem a tuberculose dizimando milhões de pessoas. Você teve as Revoluções Russas, depois a Revolução Chinesa, você tem a Revolução Espanhola, você tem as Primeiras e Segunda Guerra Mundial, que eu acho que nessa somatória toda deve chegar a 150 milhões de pessoas, mais ou menos. Não esqueçam também do lançamento das bombas atômicas e logo depois disso nós vamos ter as guerras da Coreia, do Vietnã. Ou seja, o século XX, mais do que o século XXI, apesar de nós também termos tido várias situações ruins no século XXI, mas no século XX a morte foi popstar. E é um livro bastante bonito. Ele é um livro que nos mostra a morte apaixonada por uma personagem. Essa ideia que nós temos com relação à morte é muito interessante. No cristianismo, a morte vem de forma silenciosa. Adão e Eva, no paraíso, dentro do livro do Gênesis, quando pensam estar escolhendo a vida, eles estão escolhendo definitivamente a morte, porque eles desejavam ser deuses. Na história de Pandora, a filha de Éfesto, apesar de ser uma menina extremamente virtuosa, ela, na sua curiosidade, quando ela abre a caixa de Pandora, definitivamente é hoje, nós chamamos de caixa em Pandora, ela, nessa curiosidade de tentar compreender melhor, de entender melhor a completude da vida, ela dá a possibilidade da entrada dos piores medos, pesadelos, e dá a liberdade a tânatos. Ou seja, a nossa busca pelo prazer, pela divindade, pelo crescimento, por uma vida melhor, muitas vezes está ligada à nossa iminente relação com a morte. A morte é algo muito próximo de nós, desde quando nascemos, e a gente tem que olhar para isso de uma forma bastante natural. Por mais que você não queira morrer, um dia, esse dia vai chegar. Então, é melhor que nós vivamos bem. É interessante que, quando você tem a Constituição trabalhada por ela, o primeiro livro que ela tem em mãos é justamente o Manual de um Coveiro. E por que isso acontece? A mãe dela era uma comunista, e, no meio da Alemanha nazista, você ser judeu, você ser comunista, é quase que um atestado de morte. Então, essa mãe estava trazendo os seus dois filhos para esses pais adotivos, que é o Hans e a Isa Herman. O Hans, inclusive, é um personagem apaixonante. Ele, com seu acordeon, ele consegue trabalhar a vida da Nice, e ele realmente é aquela presença do pai e avô, daquele cara que traz uma sustentação para uma menina que, até então, não sabia nem ler. Um outro personagem interessante é o Rudy Stainer. Rudy Stainer é o amigo e quase namorado da Lise. E essa relação de sinceridade, de entrega, ela é apaixonante. É óbvio que, se você assistiu o filme, eu poderia estar dizendo o final de todo esse ciclo. E se você leu o livro também. Mas eu não acho interessante estar abrindo tudo o que vai acontecer definitivamente com todos esses personagens. Mesmo com o Frank Duster, ou Duster, quem puder me ajudar no alemão, que se torna meio que o inimigo, ou o perseguidor, aquele rapaz que está na juventude nazista e que passa a perseguir os amigos Rudy e a Lise. Mesmo ele, todos os personagens, de uma forma ou de outra, eles são contados pelo encontro que a morte tem com a personagem principal. A morte, na verdade, aqui, ela é apaixonada. Marco Suzac, ele mostra, na verdade, não um livro falando de morte. Ele fala de um livro falando da morte que fala da vida. Logo na frente, a morte se descreve para nós. Com absoluta autoridade, tento ser otimista a respeito de todo esse assunto. Embora a maioria das pessoas sinta-se impedida de acreditar em mim, sejam quais forem os meus protestos, por favor, confie em mim. Decididamente, eu sei ser animado. Eu sei ser amável. Eu sei ser agradável e afável. Estes são apenas os as. Só não me pensa para ser simpática. Simpatia não tem nada a ver comigo. A morte já dá a sua personalidade. Então, ela não é necessariamente aquela penumbra com uma foice que se aproxima. E ela se torna admiradora da Nise por conta da forma que ela vai lidar com a vida. E é muito interessante como o Marcos que escreveu também, o Marcos que escreveu também esse livro, Eu Sou Mensageiro, que eu ainda não li e pretendo ler e trazer para os próximos vídeos. É muito interessante como ele consegue dar um arranjo de simplicidade na fala da morte. As críticas que se fazem sobre esse livro ser arrastado são críticas que não entendem que a nossa vida, em alguns momentos, elas são arrastadas. Ela vai então ficar, a Nise vai ficar então numa casa com esses pais adotivos, mas ela perde o seu irmão na viagem. E é por conta disso que ela fica com o manual de um coveiro. Quando ela chega na cidade, é uma pequena cidade alemã, quando ela chega nessa cidade, os seus pais a recebem, sendo que a sua mãe, a Isa, ela imagina que viessem dois ao invés de um filho. Tendo dois filhos, eles teriam a possibilidade de duas rendas a mais na família com a ajuda do Estado. Na verdade, a Isa, que se parece ser Hans Inza, vai se humanizando no tempo do livro. E o Hans cada vez mais se aproximando e cada vez mais sendo o pai que a Nise jamais teria. E essas sintonias de amor, que depois ela terá com o próprio Rudi, de fidelidade, de entrega, faz com que a morte dê para mim a ideia de que há sentido na vida. A morte, neste livro aqui, ela tenta o tempo todo, a partir da sua paixão pela Lise, dar sentido na vida. Ora, por que é a menina que roubava livros? No período nazista, aliás, de todo regime ou ideia totalitária, seja ela ideológica ou religiosa, a sua tendência é tentar apagar o conhecimento que possa ser, para a costura política ou religiosa, um empecilho. Então, todos iam para as fogueiras e festejavam, inclusive, no livro mostra o aniversário da prefeitura e também o tempo todo falando sobre o Führer, falando sobre Aldo Führer. Inclusive, um parêntese aqui, um filme muito bom para você ver logo depois do filme, propriamente da menina que roubava livros, é a queda, os momentos finais de Hitler, os momentos finais do nazismo. É um bom filme para se ver, se você já viu, para que você possa revê-lo. Mas, voltando aqui, as comemorações, elas eram feitas com a queima de livros. Então, para a Lise, que é uma menina que é analfabeta, que não sabe ler, essa obra começa a estimular a sua leitura para o seu próprio conhecimento e o conhecimento das relações que ela vem a ter. Então, mais à frente surge o Max, o Max é filho do amigo de Hans, que o ajudou na primeira grande guerra mundial e o livrou da morte. E o Max é um judeu que acaba sendo recebido pelo Hans por uma promessa que Hans havia feito a esse amigo já falecido, de que caso houvesse algum risco com a família desse amigo, ele seria um guardião e ele vai fazer isso. E é interessante como o Max, como judeu, tem que ficar escondido no sótão, mas as linguagens, a obra propriamente dita, a base no conceito literário, a forma como eles se comunicam, como os livros, na verdade, são pontes que podem fazer a união dos sentimentos de todos os dramas dessas pessoas, eles são enobrecidos nessa obra. Então, quando nós dizemos que, quando alguns amigos e alguns analistas avaliam esse livro com uma leitura arrastada nesse início, eu comecei a incorporar a ideia de que nossa vida, em alguns momentos, ela é arrastada. Talvez você não lembre, mas você deve ter passado por alguns problemas na vida e que problemas que perduraram um, dois, três anos e você no espelho se questionava, poxa, mas por que esta questão da minha vida não se resolve? Muitas coisas nesse livro não vão se resolver. Não há um final glamuroso como o de Hollywood. Há um final sintomático, há um final afetivo, há um final de valoração das relações. E é nesse sentido que o livro se torna nobre. É nesse sentido que o Marcos vai acertar no coração de cada um de nós. E a partir do momento que nós começamos a ler a obra, e é aquilo que eu sempre falo, um livro, e já disse aqui para vocês, um livro que às vezes parece ser difícil de ler no seu início, quando você começa a pegar o engate com a sintonia do autor, você não quer parar de lê-lo. Então, o que você tem aqui é que a representação de Tânatos, a representação da Apolion, ou seja, do anjo da morte para os cristãos ou do Tânatos da mitologia grega, essa representação não existe aqui. Não existe uma morte querendo matar as pessoas. Não existe uma morte que persegue as pessoas. Existe uma morte apenas como visitante no tempo exato de cada uma dessas existências. E ela é muito bonita também quando no final do seu livro, aliás, no capítulo 11, na página 11, me desculpe, existe aqui uma fala muito interessante dela, da própria morte. E eu estou traduzindo aqui a morte não como o personagem principal do filme, mas principalmente como um personagem que vem e que vai, mas que narra todos os sentimentos. E ela não fica só na Lise. Olha o que ela diz aqui no campo das relações. Ela vai se relacionar com alguns personagens. E ela diz de uma forma muito clara. É só uma pequena história. Na verdade, sobre, entre outras coisas, é a história de uma menina, algumas palavras, de um alcordionista, uns alemães fanáticos, um lutador judeu e uma porção de roubos. Esses roubos são os roubos dos livros. Ler livros era crime naquele momento. Como ler livros sempre será crime em regimes ou orientações onde você não tem a liberdade de pensar. Me lembro muito do livro do Humberto Eco, em que virou o filme O Nome da Rosa, quando, na verdade, naquele período, a igreja romana, ela tinha dizimado a possibilidade que nós não temos hoje de termos a comédia grega com mais força nas nossas mãos, simplesmente porque a comédia era um pecado. Eu não vou falar sobre esse livro. Você já deve ter visto o filme. eu vou deixar para falar a ele mais à frente. Inclusive, nós temos o cemitério de Praga para estar conversando antes. Mas olha só, a morte é simples. Ela tenta ser aqui uma narradora da qual me parece aquele bom juiz de um jogo de futebol. Ela não quer aparecer. A morte só quer se apaixonar para um relato. Por fim, você me pergunta, mas qual é a comprovação do que você está falando, irmão? A comprovação que eu lhe dou está no final do livro, bem lá no final. Ele diz o seguinte, tudo o que pude fazer foi virar-me para Lysian Meminger e lhe dizer a única verdade que realmente eu sei. Isso é a fala da morte. Eu a disse. Eu disse à menina que roubava livros e digo a você agora, a última nota de sua narradora, a morte. Os seres humanos me assombram. Ou seja, é um livro de amor, é um livro de esperança, é um livro para que você se sente e tente se perceber como algo válido nesse planeta. Eu acho interessantíssimo toda a construção e todo o cenário no meio da destruição, no meio da finitude, o cenário de vida que o Zuck tenta nos mostrar através da Lise, através do Max, através do Ruddy, através da morte. Como eu sempre digo, supere-se, evolua, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, até o próximo capítulo. Até o próximo capítulo. Tchau. Tchau.